Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o som, adeus silêncio, alegria tá no ar, na hora boa, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral. A partir de agora você já sabe, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação, ó, é sexta-feira mesmo. Não me abandone, vem comigo. Sexta-feira, 30 de setembro de 2022, ora, ora, Lamonier, último dia do mês de setembro, hein, você sabia disso? É, amanhã já é outubro. Amanhã começa o melhor mês do ano, melhor mês do ano, outubro, um dia eu explico porquê. Ali pelo dia 19 eu te explico porquê. No dia 19 de outubro, nasceu uma das pessoas mais lindas que existe na face da Terra. Não, eu não posso falar ainda não. 30 de setembro de 2022 e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Ibituruna. Olha ela aí mostrando, chamada tecnicamente de panorâmica. É uma panorâmica de governador Valadares, a princesinha do Vale. Lamonier, olha o tamanho desse bairro Ilha dos Araújos, hein? Tamanho de muitas cidades, né? Ilha dos Araújos é um bairro bitelo, Santa Rita também é um bairro bitelo, conjunto-se, grandão também, né? É, tá achando o quê? Respeita a nossa região, viva o progresso dessa cidade chamada Governador Valadares. Tem imagens também da nossa câmera da TV Leste instalada aqui no prédio da emissora, de onde falamos para Minas, Brasil e o mundo, porque estamos na rede mundial de computadores. O destaque é esse bairro querido chamado Vila Bretas, onde mora meu telespectador predileto, Gustavo. Alô, Gustavo, você está na abertura do BG, Gustavo? Hoje é dia de sol com muitas nuvens, pancada de chuva à tarde e à noite, Lamonier. Misericórdia... Hã? É, olha lá, olha, Jarão, é essa nuvem que está aí aparecendo mais escura que vai a pancada de chuva. É nela, Jarão? Ah, então eu vou dar a volta, não vou passar por ali, não. Eu vou passar lá por lá de cá, ó. Aí sim, hein? Máxima de 29 graus de temperatura. Tomem água, cuide da garganta, cuide da saúde. Nesta edição você vai ver, vem comigo. No Vale do Jequitionha, policiais penais foram afastados pela suspeita de crime de tortura contra detentos no presídio de Itaubim. É, tortura não pode, né? A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública entrou no caso, né? Os investigados já estão à disposição do Poder Judiciário. Em Timóteo, um trabalhador de 33 anos morre ao cair de uma altura de 10 metros. Que tristeza, hein, gente? O noticiário não para por aí. Tem esporte no BG repercutindo, né? A atuação dos mirecuzeiros só joga na quarta, mas a Atlética América tem que jogar no sábado, né? Porque tem eleição domingo, os jogos são todos do Brasileirão no sábado. Tem entretenimento também no BG. Hoje é dia de música! Esquenta aí a turbina do violão, do atabaque, dos tambores. É, ué, sanfona também pode, né? É dia de música! Tem a sua participação, que eu amo e preciso, né? No WhatsApp 991 11 14 43, abrindo uma exceção por ser sexta-feira, você pode mandar foto com picanha. Só na sexta. Mas não humilha muito não! Obrigado a você que nos assiste na fanpage da TV Leste. E a você que nos segue no novo Instagram da TV Leste, arroba TVLesteOF. Notícia de bastidor, tá tudo aí no Instagram. E no meu pessoal no Incomércio Feliz, muito obrigado! Vem comigo que tem informação no ar!